Salve família! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma coisa incrível aqui do Kawaii, tá? Seguinte, no Kawaii tem essa promoção que você recebe por indicações e também tem o Kawaii Goats que você sai recebendo. Se você não conhece o aplicativo ainda, então se inscreve com esse código que eu tô deixando aí na tela. E depois que você se inscrever, vai abrir uma opção aqui abaixo que você vai ter o seu código. Pega seu código e coloca aqui nos comentários do vídeo, porque a galera normalmente se ajuda aqui no canal. Então um vai comentando, se inscrevendo com o código do outro e aí assim todo mundo cresce junto. Família, é o seguinte, tem muitas pessoas aqui nos comentários perguntando se o Kawaii não está pagando, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo com a promoção, com os Kawaii Goats que estão parando e com o saldo também que não estão recebendo. O que acontece é o seguinte, família, o sistema que vem do Kawaii normalmente é um sistema que conta dias úteis, tanto para o Pix quanto para a transferência de conta bancária e também da recarga. Ou seja, se você quer recarregar o seu celular, pode ser tanto da Vivo, Oi, Claro, Tim, Nextel ou Algar, quanto sacar o seu saldo BR, tem esse prazo médio. E família, já esquecendo, não esquece, se inscreve no canal aí e ativa o sininho das notificações. Se você curte sempre o assunto de renda extra e ganhar dinheiro pela internet, esse é o canal certo para você. E se você tem um bom coração, não esquece, deixa o likezão maroto aí. Como eu ia dizendo, o Kawaii recebe muito dinheiro aqui para poder liberar e fazer vídeos. Ou seja, ele tem vários patrocinadores, por isso que ele tem esse programa de recompensa, de indicação e também de você assistir os vídeos ser recompensados por isso daqui, ó, Kawaii Coins, que vai rodar e vai estourar aqui agora, tá vendo? Mais 194. Às vezes o prazo dele de pagamento demora um pouco por conta de dias úteis e às vezes ele conta dias facultativos. Então tem muitas pessoas que estão reclamando que o pagamento, por exemplo, de sexta-feira não caiu até hoje, que hoje acho que é quinta-feira, se eu não me engano, né? Se o prazo são de dois a três dias úteis, você só tem que tomar cuidado quando você tem uma semana que tem feriados e também dias que emendam. Que nem mais recentemente nós tivemos um feriado, foi o carnaval, então a gente conta que o carnaval não é um dia útil, porém, provavelmente o Kawaii emendou esse dia primeiro também. Então passa a valer os três dias úteis do saque de sexta-feira para a outra sexta-feira, porque começa a contar os dias úteis a partir de quarta-feira. Isso para transferência em PIX, para transferências em conta bancária é um pouco mais demorado. Então família, não esquece de comentar o seu código aqui e aproveitar essa promoção do Kawaii ainda, que é por tempo limitado e exclusivo para celulares androides. E família, se você acabou de ser inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo e até o próximo vídeo. Valeu galerinha, até o próximo vídeo, tamo junto, fiquem com Deus, abraço e tchau!